A CIDADE NO BRASIL 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 E NUNCA FEZ PARTA NUNCA MENMO MAS ELES NÃO PODEM COMPREENDER A NOSSA ALEGRIA NÓS DENTRO DA NOSSA MISÉRIA SOMO BEM MAIS FELIZ DO QUE ELES A CIDADE NO BRASIL PEDER TO PELE A CUALA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPRA E ELE ESENCONTRA ELE ESCONTRAR BEM, EU ACHO QUE PERDI NO TEMPO OLHA, DONNA, SADORA ME PEDEU UMA PERNA SE ME PEDIR UMA BRASO EU TE DOA MAS PEDIR QUE EU DÕE A MINHA EDUCRAÇÃO NÃO DÁ PRA ISE POIS EU, MA MAIS MÊ MÁS SENSATA PROCURAREI EVITAR VAI PILHAÇA Olha aí, dona, que beleza. A nossa miséria é a miséria mais linda do mundo. Por que a senhora não cai no sambinho também? Engraçado, não foram vocês que insistiram para que eu arranjasse uma namorada? Namorada, sim, meu filho. O que não consigo compreender é esse casamento tão precipitado. É preciso pensar um pouco mais, meu filho. Vocês moços pensam que o casamento é uma realização sem importância? Mas o que vocês têm contra a Flora? Por acaso ela é uma moça feia ou tem qualquer outro defeito? Não, ela não é feia. Não tem defeito nenhum. Mas é preciso levar em conta sua posição social em relação àquela família. O que está acontecendo é que vocês ficaram mal impressionados com os pais dela. Pois fique sabendo, papai, que gosto deles assim como eles são. Simples e alegres. Compreendo muito bem. Ainda que isso nada importe no meu casamento. Você está apaixonado. E dessa forma fechada a qualquer observação mais precisa. Eu já pensei em tudo. E não quero mais falar no assunto. Quierre! Eu vou casar com ela de qualquer forma. Quero vocês queiram ou não. Não queremos complicar nada, meu filho. O que você resolveu está resolvido. Obrigado, mamãe. Seremos todos felizes, eu tenho certeza. Já está tudo pronto. Eu e Flora passaremos a Lua de Mela em Buenos Aires. E viveremos num lindo palacete. E sei que embora meu sogro relute um pouco, concordará em vir morar conosco. É, Carmela, não aguento mais esse lugar aqui. Se eu ficar mais uns dias aqui sem conversar com alguém, vai me criar a ceia de aranha na língua. É, a Flora e o Piel, que podiam alegrar um pouco a gente, estão demorando tanto para voltar da Lua de Mela. Você viu que não aparece uma visita? E o Dudu, até parece que esqueceu da gente. Ah, fez muito bem o Dudu de ficar morando lá no cortiço. A menos está num lugar alegre, vive contente e feliz. Vem fazer o que aqui? Não se vê uma viva arma, parece um cemitério. Olha aí, se morrer um, não tem nem quem carregue. Moço, ô moço, será que o senhor podia arranjar alguma coisinha para nós? Arrumar o que? Emprego? Não, o meu emprego é pedir esmola. Ué, mas isso dá dinheiro, ó? É, dá para tirar o salário. Será que o senhor podia arranjar um dinheirinho para nós? Eu acho que a senhora bateu em porta errada, dona. Meu gênero diz que eu sou rico, mas até agora só me deu óculos, luvas e me bota feito um macaco aí dentro. Dinheiro que é bom, não vi até hoje. Mas qualquer dinheirinho serve. Se a gente recebesse aqueles metros de linguiça, não? É mesmo. Olha, tem uns metros de linguiça para receber. Se eu receber, eu mando para a senhora. É, só deixa o endereço aí que a gente manda. Mas eu não tenho casa. Como é que não tem casa? Onde é que você dorme? Um dia eu durmo no meio da rua, outro dia na porta da igreja, no albergue noturno. Ó, mas isso é vida de cachorro, hein? Tem aqueles dois quartos lá do fundo, não? Ah, mas é de hóspede. Pois é, mas hóspede, o Pierre falou que hóspede é aquele que chega. Ela chegou. É, ela chegou. Então, a senhora tem direito, tem um quarto aí, a senhora é hóspede. O senhor está falando a verdade? Vai buscar o que é seu e pode vir. Eu vou chamar o meu marido, então. Pode chamar a família inteira. Joãozinho, vai correndo e diz pro pai que a gente arranjou uma casa de gente boa e que tem coração. Tá bem, mamãe, vou correndo. Quanto logo. Filha, vai, senhor. Vai. 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 Olha, Carmelo. Vai. Vocês não demoraram nada, hein? Só tem gostado da nova residência? Ah, gostamos muito, né, Gustavo? Eu gostei, só que é grande demais, hein? Tem levado cada escorregão aí dentro. Cuidado, papai. Pois é. Foi bom vocês chegarem, porque casa sem o dono fica muito triste. Nós também estávamos com saudades de vocês. O que é isso? O senhor sabia que essa mulher estava aqui? Eu sabia, profe. Eu convidei. Agora não mandei ela ficar que nem polo com ele no chão. Vê se toma jeito na casa dos outros, hein, mulher? Você tem certeza que é aqui, meu filho? Eu vi a mãe entrar. Viu? Emília! Ela deve estar lá dentro. É, né? Emília! Ei, não precisa gritar. É aqui mesmo. Vamos ver também entrar aqui pelos fundos. Quem diria que a gente não ia encontrar gente tão boa como essa? Nunca entrei numa casa tão bonita. Tenho até vergonha. Tô tão sujo. Ai, eu tô com uma vontade de pedir pra eles deixar que eu tomar um banho lá no banheiro deles. Você não acha que tá querendo muito, não? O que é isso? Esses mendigos foram convidados a passar uma noite na casa do senhor Pierre. Não é possível. Isso vai acabar se transformando num campo de concentração. Alguém precisa tomar providência. Ô dona, o senhor não falou que era só a senhora, seu filho e seu marido? Eu falei, sim. E como é que foi convidar toda essa gente arado pra vir aqui? Senhor, me desculpe, mas eu não convidei. Eles vieram porque quiseram. Senhor Gustavo, como é que o senhor permitiu que toda essa gente invadisse a minha casa? Espera não. Você também já tá falando besteira, hein? Invadisse a minha casa. Você não falou que a casa era nossa? E depois o negócio não sabe que se trata fica dando bronca à toa. A mulher não tinha onde dormir. Veio aqui com a criança. Eu fiquei com dó dela. Ela disse que precisava trazer o marido também. Eu mandei trazer. Agora eu não pensei que ele viesse com essa curriola inteira pra cá. Ah, e depois também não ia deixar a mulher ficar com a criança no meio da rua. Eu não quero que o senhor pense que eu sou desumano. Mas fazer desta casa um refúgio de mendigos e vagabundos, isso não está certo. Papai, eu acabo de receber uma reclamação dos vizinhos. O senhor tem que compreender que nossa vida agora é diferente. Nossa situação é outra, papai. O senhor não pode continuar agindo como noutros tempos. Mas eles não vão ficar morando aqui, Cristóvão Colombo. Os homens vieram ficar aqui até arranjar um outro lugar pra ficar. E o senhor acha que agora que eles estão bem aqui vão se preocupar em encontrar um outro lugar? O que o senhor não devia era ter permitido que essa gente viesse pra cá. O que os pais de Pierre vão pensar quando souberem disso? Seu Gustavo, não vamos discutir mais. O senhor trouxe-os pra cá, não é? Pois agora trate de fazer-os sair, mas sem ofender ninguém. Ah, essa não. Quem é que vai ter coragem de dizer isso pra eles? Eu é que não vou. Prefiro eu ir embora. O senhor não se preocupe. Nós não vamos deixar o senhor mal. É melhor a gente ir embora. A turma já está encabulada. O senhor sabe que quem está acostumado a dormir em calçada não se ajeita em outro lugar. Muito obrigado e desculpe. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Amém. Vocês sabem que eu já estava com saudade dessa vidinha aqui. Ei, já vi que você não está gostando da nova residência. Não, não é que eu não estou gostando da nova residência. Que lá é tudo diferente daqui, é. Aqui um faz um doce e lá vem trazer pro outro um pouco aqui. O daqui faz uma comida diferente e leva pro de lá. Lá não. Lá as casas tudo fechadas e aqueles caras quando chegam, chega de automóvel. E passa perto da gente e faz só assim. É, lá não acontece nada. Não tem uma briga. Eu até já estava com saudade da Rádio Patrulha. E eu sabia que você não ia acostumar. Mais um pouco, é. Quanto vagabundo. É, depois eles dizem que o governo não presta. É de manhã vou trabalhar.